Estou pensando que essas lives, o nome delas são Florestando. A Sandra tinha falado isso. Florestando. São vários elementos da floresta florestando e se interconectando. Isso é muito bacana. Faz muito sentido, é bem isso. Que delícia. Eu que sou ligada em desenho, já falei para você, né? São histórias paralelas do Star Wars, que é uma história principal e tal. Mas a Sandra colocou, transpôs isso para a questão da floresta e é isso mesmo. Cada um de nós é um elemento da floresta. Todo mundo aqui, tem gente que conhece a Lu, tem gente que não conhece a Lu. Eu vou apresentar a Lu. A Luísa é uma terapeuta floral de Cascavel, estado do Paraná. E acho que está frio pela roupa que ela está ali. Está bem frio aqui, gente. Nossa. Aqui baixou a terapeuta total. A Lu é terapeuta floral e ela é pesquisadora de botânica sutil. Eu tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente em outubro do ano passado. Foi. Quando a gente fez o curso do Fitness Emocional juntas com a Sandra mesmo. Quando a gente fez o trabalho da Essência Mestra, né? Oi, irmã. A Marcela também estava com a gente. A Gabi estava com a gente no curso. A Fernanda. Ai, que fantástico. A Fernanda. É, aí a galera toda aí. É isso aí. A gente está todo mundo junto. Então, é o seguinte. A Lu vai contar para a gente como é que as Essências Aradetama, que ela escolheu, estão compondo a biografia. Compuseram a biografia dela. Fizeram parte, com certeza, da minha em alguns momentos. E, com certeza, a gente vai conversar muito e vai ter muita história boa hoje. Nós vamos bater papo de histórias hoje. Oi, Maria Anitta. Boa noite. Sandrinha. Boa noite. Salve, salve. Vamos lá. Bom, a Lu vai... Ela me contou as cinco essências que ela vai falar. A gente conversou um pouquinho. E, pelo que eu entendi, a gente vai começar pelo Tiniá. Não é isso? Isso. Foi mais ou menos isso. Eu, quando a Sandra... Primeiramente... Vai, manda a bola. Primeiro, deixa eu agradecer. Deixa eu agradecer, né? Eu quero agradecer o convite. Estou super feliz de estar aqui. Eu falo que sou as fadinhas Aradetama. E eu adoro as lives, porque a gente vê todas elas entrando, assim, as poucas que eu conheço. E daí eu... Ai, que saudade! E abastece a alma durante a semana. É muito bom. A gente gera uma rede de conexão muito poderosa, que é extremamente rica na minha alma, assim, no meu ser. É exatamente isso. E daí, quando a Sandra falou, fez o convite, eu pensei em trazer um tema muito pessoal. Que, até porque comecei a estudar as essências faz muito pouco tempo, né? Outubro do ano passado. É bem recente. Mas, foi muito legal, porque eu falei, poxa, eu vou contar a minha história. Por que eu sou tão apaixonada pelo sistema Aradetama? E como que o sistema está ajudando a compor a minha vida, a minha biografia, o meu dia a dia, conscientemente. A gente já está tocando vários serzinhos aqui do Paraná e da região sul. E está enriquecendo, né? Toda essa luz está espalhando essa teia de amor, de carinho, de autoconhecimento. E, principalmente, de crescimento, né? A gente está trazendo um pouquinho do crescimento que a humanidade pode ter em conjunto. Oi, Sil. Boa noite. A Sil faz parte da minha equipe. A Cassia também. Cubana. Cubana de Plomenal. Que delícia. Ela é de Plomenal, mas ela é de Ponta Grossa, você sabia? Ela é de Ponta Grossa. Não conheço. Eu não conheci ela ainda. Mas eu conheci, eu vou conhecer. A gente se apresenta. Então, vamos lá. Daí, quando eu separei as cinco essências, eu separei cinco... Elas fizeram parte pra você, elas fizeram parte de você, mas elas vão ser pra gente também, né? Isso. A gente vai montar um composto com elas, pra você estar tomando durante a semana, que é a proposta da Sandra. E foram cinco essências que fizeram parte muito marcante da minha história, com histórias engraçadas, que foram muito conduzidas pela essa vibração araretama. Que legal, que legal, que legal. Então, vamos lá. Comecei pensando na tiniá. Tiniá. Então, eu vou falar pra vocês um pouquinho. Eu não conheci o sistema araretama. Eu fiz o primeiro curso de floral que eu fiz aqui, foi com a Gui. Com a Gui Nailda, que é aí de São Paulo. Linda professora, mestra. E quando a gente tava estudando sistemas, a gente foi passando por vários sistemas. E no final do curso, ela falou sobre a mandala araretama, que é o módulo um, que nós fizemos juntas, inclusive, né, Dê? Sim, foi isso mesmo. E daí, no módulo um, ela falou assim, olha, quem quiser fazer a mandala, eu vou estar abrindo a mandala araretama, mês que vem, aqui em Cascavel, sou facilitadora. E eu fui fazer a mandala com ela. E era um período meu pós-parto, meu filho tava com, eu acho que tava fazendo um ano. E como todo pós-parto, a gente tá muito sensível, muito sutil. Assim, né? Assim, a mil. E ela foi caminhando por todas as essências mestres que a gente estuda na mandala. E todo mundo tinha uma fala que todo mundo falava pra mim, que era, ah, esse filho veio pra te aterrar. Todo mundo virava pra mim e falava, esse filho veio pra te aterrar. E eu não aguentava mais ouvir isso, eu queria socar que me falasse isso. Porque era tipo, ah, que veio pra me aterrar? Tipo, não entrava. Não entrava em mim, eu não sabia onde colocar aquela informação. E conforme a gente foi passando pela mandala, na hora de construir, veio o Tineá. E quando veio o Tineá, eu comecei a chorar. Eu virei uma cachoeira. E que Tineá, ela não é aterrada. Ela é uma plantinha voadora, né? Ela é todo um movimento, né? Eu adoro falar quando ela fala da nada. E também, ela já faz o movimento da Tineá, assim, é sensacional. Que é toda, tipo, ela é uma bromeira do ar. E ela é linda. E ela é o que ela é. E daí eu comecei a chorar e me reconhecer. Que daí eu falei, mas eu não preciso. É por isso que essa informação não entra. Não faz sentido um filho vir pra me aterrar. E daí eu comecei a chorar, chorar, chorar. Fiquei, eu acho que, uns 40 minutos chorando. Fazendo a mandala. Estou alocando. Fabi, você entende super chorar com o Tineá, Fabiana. Que é outra deusa. E eu chorava. Porque eu tava entendendo que tudo bem eu ser desse jeito que eu sou. Amém. E eu tava me reconhecendo. E, de repente, tudo foi se encaixando, assim. A Tineá foi dançando dentro de mim. E isso eu nem tinha tomado a essência. Eu só tava lendo sobre ela. E a energia dela foi dançando. Que é a magia que a gente tem nos cursos, né? Quando a gente fala dos cursos, é a principal magia. Parece que as ervas, as flores, vão entrando dentro de nós. E a gente vai ganhando os imprints de cada uma conforme vai sendo estudado. Exatamente. E a Tineá foi, tipo, você é do jeito que você é. E tá tudo bem. Você não precisa ser diferente. E eu, ai, meu Deus do céu, eu já amo, eu me amo. E eu encontrei um espaço de amor próprio. Que tava muito distante de mim durante alguns dias. Maravilhoso. Que coisa linda. E com leveza. E você tá contando isso de uma situação pós-parto pra eu que sou a enfermeira obstetra. Eu sou a enfermeira obstetra. Eu não sabia. Ah, revelações ao vivo na live. Então, essa compreender que você sabe quem você é. Num momento em que você tem que, de repente, abrir mão do quem você é. Pra ter um papel de mãe. É sensacional. É maravilhoso. E me remete muito... O Tineá... É, termina de falar do meu Tineá. Porque eu... E o Tineá, ele tá na mandala em origem. Não, eu também. Ah, eu conheci. Eu conheci o Tineá. Eu conheci o Tineá ao vivo. O Tineá, o Tineá, o amigo da Sandra e o Tineá do Anticinha. O Tineá do Antic. Os dois. Conta, então. Conta um pouquinho disso. Viu como a biografia vai se formando. Conta da essência. Conta da essência primeiro. A essência, ela tá na mandala em origem. Então, foi como se eu me reconectasse. Foi não. Eu me reconectei com a minha origem. Que nem todo mundo veio pra ficar na terra. Pra plantar. Pra ficar fazendo aquele... Tipo, não foi o que eu vim fazer. E tava tudo bem. Pra ser uma rosa. Pra ser uma rosa aterrada. E tava tudo bem. Então, o Tineá, ela abriu um espaço dentro de mim também. Eu chorei litros, né? Depois de chorar litros. Ela abriu um espaço dentro de mim de amor próprio e de reconhecimento. E ela traz esse movimento da gente se entregar. Uma entrega pra quem nós somos. Então, pra mim, Tineá me abriu pro sistema Naretama. Tineá é de uma leveza e é de uma força. Eu achei muito bacana você falar dessa coisa de se sentir apropriada, mas se sentir forte ao mesmo tempo. Isso, não era uma leveza fraca. Não, é uma leveza em que te fortalece. Segundo informações colhidas de Sandra, o Tineá é um cacique da tribo dos Funios. Que é uma tribo que tem uma conexão com a Sandra. E ele é um cacique? Ele é um cacique. Então, ele toma conta e ele é o chefão geral. Ele é o cacique da tribo. Então, todo mundo tem que ouvi-lo. Então, ele tem que ter a força do cacique. Em 2005, olha como eu sou vintage. Em 2005, eu estava fazendo um curso no Rio de Janeiro, que era um congresso só de essências de sistemas brasileiros, nacionais. Eu não conhecia a Sandra Epstein nessa época. E aí, de repente, surge... Eu me desabalei, eu caí no Rio de Janeiro. É uma epopeia, mas epopeias à parte. Eu cheguei, teve uma palestra da Sandra falando das essências. E ela trouxe o Tineá para fazer uma vivência. E aí, de repente, aparece aquele índio. Ele não é muito alto do que eu me lembro. Ele não é muito alto. E aparece aquele índio na maior sossego, tranquilidade. Tineá! Cumprindo aquela roda, fumando seu cachimbo. Duzentas e tralá de pessoas naquele congresso, naquele evento. Era dentro de um convento. Era o salão do convento gigantesco, super pé direito alto. E ele, na maior... A Sandra está se lembrando que, na época, ele apenas era um índio. Ele não era o cacique ainda. O cacique ainda. É. E na maior sossego... E assim, ele começou... Do pouco que eu me lembro da vivência, que a minha memória... Como eu sou vintage, a minha memória também às vezes vai embora. Hoje ele assume uma posição de liderança. Uma posição de liderança. A Sandra está falando isso. Então, ele começou... Mas, gente, eram tipo 300 pessoas. Era muita gente. Começou tudo meio bagunçado. De repente, esse cara começou a levar todo mundo para a vivência de movimento corporal. As 300 pessoas estavam seguindo ele depois. E a Sandra, óbvio. Foi, assim... Isso foi em 2005. Praticamente... Você até vai para trás, né? Não, eu nem sabia que era floral em 2005. Então, mas assim... Foi uma experiência muito marcante. Tão marcante. Que eu me lembro dela até hoje. Apesar de ter memórias... Lápis de memória. Mas foi uma... E aí, quando eu reencontrei... Porque eu reencontrei a Sandra depois, né? E aí virei aluna, discípula e seguidora nata. Eu entendi... Eu entendi o Tiniá. E o mais louco... Tem Tiniá na rua da minha casa. Para chegar na minha casa. Você não está entendendo. Tem Tiniá na rua da minha casa. Eu trouxe um pouquinho. Tem um pouquinho aqui comigo também. Não. Eu estava andando... Sabe quando você chega de carro, assim, na rua? De repente, eu olhei para cima... Aquela cortina de Tiniá. Falei... Ah, você está de brincadeira comigo, né, colega? E ele é isso. Tiniá é isso. É trazer isso. A gente até faz assim... Ai... Tiniá, né? A gente já dá aquela amolecida. Mas é uma amolecida consciente. Não é aquela amolecida que você fica... Você fica... Não. Você não fica... Você ancora a tua origem. Exatamente. Você ancora quem você é. Eu achei perfeito. Porque é a visão que eu tenho da época do Tiniá. Quando eu conheci ele lá em 2005, no Rio de Janeiro. É isso mesmo. Perfeito. Lindo. Maravilhoso. Hoje eu te... Eu te falo hoje. Tá bom, gente. Anota. Anota aí na lista. Vou anotar. Hoje a noite eu vou ver ela. E o Tiniá foi onde eu entrei no sistema da aretama. Porque foi quando eu me encantei. Foi quando eu me encantei. Tipo assim... Foi onde eu... O que é isso? O que é isso? Uau. O que é isso? O que é isso? Da onde? E onde eu consegui me encontrar? Gente, até chegar no Tiniá, eu já tinha feito todas as terapias que vocês imaginavam que existem em Cascavel e ao redor. Então foi algo que... E a Luísa... Ai, é bem o movimento do Tiniá mesmo, né? Adorei. Até com anomatopeia. Adorei. A próxima essência marcante que eu trouxe pra gente, pra compor a nossa mandala... O segundo step, né? É, o segundo step. O segundo passo. Foi... Essa história é muito engraçada porque foi a soberania. Então eu tava... Tinha começado... Eu já tinha começado um estudo com o sistema floral australiano. E foi um estudo muito difícil pra mim. Que eu fiquei muito fragmentada. Machucou muito o meu ser naquele momento. E eu tava ainda tentando... Levando a empresa, tentando trazer a terapia floral aqui pra Cascavel. Já tinha esse ponto na farmácia Camomila. Mas é algo que só tinha esse pontinho lá. Então eu tava meio que... O que que eu vou fazer, né? E eu tava meio machucada, fragmentada. E quando eu fui convidada pra ir pra um programa de TV. Então eu ainda não conhecia a Sandra. Ainda não tinha estudado o sistema. Mas eu fui convidada pra ir pra um programa de TV falar um pouquinho sobre terapias. E eu tenho muito medo de falar em público. Isso foi há dois anos e meio atrás. Então eu tinha muito medo de falar em público. Era uma coisa que... Ai meu Deus, eu quero aceitar o convite. Porque eu quero levar esse propósito. Quero expandir. Mas eu não... Não é uma facilidade que eu tinha. E na época, eu passei por uma iniciação tão profunda pós-parto. Que eu raspei meu cabelo. Eu tava careca. Então eu tava totalmente carequinha, assim. Tipo... Eu tava praticamente a... Muito ETzinha. Siné do Conner. Sabe aquela cantora que tinha antigamente? Chamada Siné do Conner. Cabelinho totalmente raspado. Então eu raspei o meu cabelo. Raspei total o meu cabelo e fui pro programa. Daí eu falei assim... Não, peraí. Daí eu lembro da Gui falando do... Porque na época eu tinha estudado com a Gui. Da soberania. Que trazia o tom soberano. E da postura. Da soberania, né? De nobreza. Aquela coisa do ouro. E daí eu falei... Nossa, vou tomar soberania. Eu já acordei de manhã. O programa era de manhã. Sete gotas de soberania em estoque. E raspei o cabelo, gente. Foi... Outro dia a gente ia profundo nessa história. Mas eu vou focar nas essências. Mas eu raspei o cabelo e fui. Sete gotas de soberania e fui pro programa. E até porque o azul abre o chacra laringe. Eu pensei em tudo isso. E tipo, vamos lá. Lápis Lázuli. Total, né? Lindo. Cheguei no programa de TV. Tinha uns cantores sertanejos e tal. E eu tava lá esperando. Sentadinha. E toda hora que eu começava a ficar ansiosa. Eu colocava sete gotinhas de soberania. Tinha tomado várias vezes o soberania. Quando... Eu tava com ele intrínseco já. Isso. Dei esse cantor sertanejo. Ficou olhando pra mim. Ele olhou pra mim e falou assim. Nossa. Você parece muito uma mulher que eu admiro muito. Daí eu olhei e falei assim. Nossa. Quem que é? Me conta, né? Tipo, que legal e tal. E eu tava ansiosa. Então eu queria conversar pra me distrair. Até chegar o momento. Daí ele falou. Não. É uma mulher e tal. Daí ele me mostrou. Gente. Era uma mulher. Tipo, com um baita de um peitão. Um maiô daqueles... Daqueles antigos. Daquelas mulheres salva-vidas da praia. Daí quando eu contei pra Denise... Lembra? Eu contei a história antes pra Denise. A Denise falou... Como que era? Pamela Anderson. Pamela Anderson. Que faz daquele... A Bahia 5.0. Que ela foi correndo assim na praia poderosa. Gente, tudo a ver, né? Não. Pamela Anderson. Deve ser tudo a ver. Tudo. Ele olhou pra mim. E falou assim. Não. Você é a cara dela. E me mostrou a foto. E deu. Eu tava... Imagina. De cabelo raspado. Eu sou... Quem me conhece eu não tenho muito seite. Não tem nada a ver comigo. Gente. Busquem a foto da Pamela Anderson. Porque ela tem um cabelo loiro gigantesco. Ela é toda exuberante. Assim. Enorme. Sensacional. Gente. Não fui nem pra neta. A Pamela Anderson. Ela é tudo. S.S. Malibu. Isso. S.S. Malibu. Isso. E na hora. Eu peguei. Comecei a rir. Dispudir. Lágrimas. De rir. Eu falo que você tem uma neta. Me faz chorar de rir. Dispudir. A gente vai ouvir tudo. Eu ria. Eu ria. Eu ria. Eu ria. E falei assim. Não tem nada a ver com a... E ainda de cabelo raspado. E deu. E na hora veio o estalo. Tipo. Soberania. Tipo. O que ele tava vendo em mim. Eu tava ativando a vibração. O tom soberano pra ele. E pra ele. Aquele era a soberania de mulher. Uau. Então ele tava olhando pra mim. E aquela ilusão. Ai. Da hora, gente. Gente. Olha a frequência disso. Que poder. Na hora. Parece que deu uma integrada. Eu falei assim. Nossa. Isso tem. Eu tenho que ter força pra falar sobre isso. E trazer isso pro público. Olha o poder disso. Olha o poder da soberania. Olha o poder da soberania. Olha o poder da soberania. Maravilhosa. Fui. Daí eu falei. Totalmente tranquila na TV. Porque eu tava totalmente já descolada. Você tava tão soberana que você não tava apresentando o programa, né? Não. Eu tava me sentindo a Pamela Anderson. Poderosa. Linda. Absoluta. Pamela Anderson. Foi. Foi super legal. Foi super legal. Então, a soberania, ela tá na sabedoria. Porque foi aquilo que eu falei. Eu falei assim. Poxa, tem essa ilusão. Tem esse brincar. Tem esse gostoso. Não precisa ser aquela tensão que eu tava em todos os meus músculos. E... Não, você tava praticamente correndo na praia de Maribu mesmo, né? Poderosíssima, gente. E a soberania veio tão gostoso. E me trouxe, tipo, gente, como é mágico. Como pode ser leve. Como pode ser gostoso. A humanidade pode experimentar. Que me tirou do momento totalmente de tensão, de apreensão, de traumas, de bloqueios. Pra um lado totalmente engraçado, poderoso. E ao mesmo tempo não era um orgulho. Ele não tinha uma vaidade, mas tinha uma graça. Tinha uma leveza. Era um estado de graça. Eu experimentei aquele estado de graça. E o mais legal é que a Sandra... Você sabe que a Sandra fez a soberania em outubro de 2001. Depois das torres gêmeas. Em que o mundo tava... A Sandra fez essa essência em 2001. Em outubro de 2001. Depois do ataque das torres gêmeas. Em que tava todo mundo mega fragmentado. E precisava reencontrar o seu tom soberano. Olha que coisa linda. Arrepiei agora, gente. Ai, que coisa linda. Lindo? Ué! Não, é lindo. Olha, a soberania é muito leve. Ela é muito engraçada. A gente consegue compartilhar com riqueza. E ao mesmo tempo com espontaneidade. Então, a soberania foi muito rica. Muito rica na minha vida. Maravilhosa. Maravilhosa. Parece que eu dei uma descolada, assim, sabe? Uma descolada. Ai, que divertido. Mas você reencontrou quem você era. Que você até se transformou na Pâmela Anderson. Vamos combinar, né? Olha o poder. Poder. O tom soberano do poder. O tom soberano do poder. Exatamente. Foi uma experiência muito gratificante. Que delícia. Então, tivemos tiniar. De tiniar, naquela coisa tiniar. Você encarnou a soberania. E aí? Daí, qual foi o próximo passo? E daí? O próximo passo foi Piatã. Isso foi ano passado. Eu tava a... Fortalece nosso ponto de poder. Olha a Sandra falando da soberania. Ai. E daí, o ano passado, eu tava... Ah, depois desse desarranjo todo, eu tava meio... Tipo, será? Porque é profundo os florais, né? Eu ainda tinha muitas dúvidas. Quanto a continuar a jornada com a medicina floral. E foi quando... Um dia eu entrei no consultório aqui, onde eu tô agora. E daí me veio assim na cabeça. Toma sete gotas de Piatã. E eu tinha o sistema da Sandra aqui, né? Porque eu manipulava, né? Os florais. E daí eu peguei e fui lá. Tipo, então, claro. Eu falei, não, vou tomar sete gotas de Piatã. Eu tava decidindo se eu ia ir pra... Pra São Paulo no módulo 1 ou não. O ano passado. Quando a gente se encontrou. Isso. Quando a gente conheceu. Tá. E eu tava em dúvida porque eu tinha passado por um assalto de ônibus. E na época a passagem tava cara. Eu tava meio em dúvida se eu não dava pra ir de avião. Depois abaixou a passagem e resolveu. Resolveu tanto que resolveu até a passagem. Mas na época eu tava com essa dúvida por causa desse trauma do assalto de ônibus. E daí eu peguei e tomei... Cheguei e tomei o Piatã. Sete gotas de Piatã. Fiz o meu primeiro atendimento, era presencial. O segundo atendimento era online, no senhor aí de São Paulo, inclusive. E daí quando eu sentei com ele, gente, eu já fiquei branca. Eu fiquei branca. E daí ele olhou pra mim e falou assim, Lúcia, não tá bem, né? Deu, eu falei assim, não, a gente pode cancelar a sessão e remarcar? Deu, eu já comecei a cancelar a agenda inteira. Eu terminei de cancelar a agenda, eu fui pro banheiro. Vômito, diarreia, tudo, tudo, gente. Eu me via assim, desconfigurada. Virou dois vezes. Com sete gotas de Piatã. Uau! E muita limpeza, muita limpeza. Eu falava, eu limpava e vinha pra maca. Eu limpava e vinha pra maca. Foi uma das limpezas mais fortes que eu já fiz. Até mais do que com a Ayahuasca, inclusive. E muito profunda. Muito profunda. E vinha muito assim, muito consciente. O que que era o Araretama? O que que é o ecossistema do nosso corpo físico? O que que é o imprint da Mata Atlântica? Assim, eu não consigo falar como... Muito lindo, muito lindo. Piatã é uma das minhas essências favoritas. Porque pra mim ela traz todo esse poder da Mata Atlântica. Então, ela chegou assim, me limpou inteira. Começou a explicar o que que eu ia fazer pra eu poder escolher. Se eu queria ou não aquilo. Porque ia mudar a minha vida. Você praticamente... Tipo, vamos dar um reboot na máquina. Vamos zerar, né? Pra reinstalar o aplicativo com upgrade. É mais ou menos isso. Nossa, eu fiquei tão fraca. Porque a limpeza foi tão forte. Que cinco horas da tarde... Isso eram duas horas da tarde. Cinco horas da tarde, eu liguei pra minha mãe. Se ela podia buscar o meu filho na escola e me buscar depois. Porque eu não conseguia dirigir. Sim, foi bem intensa. Nossa, muito intenso. Muito intensa. E o Piatã, ele não tá na limpeza. Ele tá no força vital. Então, foi uma das coisas que a gente achou muito interessante. Muito interessante, é verdade. Que ele trabalha justamente a força vital. Mas pra você ter força vital, você tem que liberar toda a bagagem. Que tá te... Com certeza. Que tá te envelhecendo. Que tá te empodrecendo. Que tá te prendendo pra... É o enromper da força. O Piatã é o enromper da força. É basicamente Star Wars. Eu falei tanto do Star Wars. É o enromper da força. Que a força esteja com você, gente. É isso aí. Força com o Piatã. E Piatã é o meu sonho. Toda vez que eu falo com a Sandra, eu falo... Nossa, eu quero conhecer o Piatã. Porque pra mim, foi transformador. Você conhece o Piatã, Denise? Não, a Piatã eu não conheço. Mas eu conheço o John. Você sabe a história da Piatã? Piatã foi uma das primeiras... Então, eu conheci o John pessoalmente. Isso tem, sei lá, uns três anos atrás, mais ou menos. E aí, assim, é muito louco. Porque aquela coisa meio assim... Você vê um filme. Você vê um personagem. Você imagina aquele personagem. De repente, eu tava de frente com aquele personagem. Que era o John. E eu falava assim... Gente, mas é o John. É aquele John que tava quase indo. E de repente, eu olhei ele na minha frente inteira. poderoso conversando. Engraçadíssimo. É muito bonito. Muito legal, assim. A gente vê a força. Porque ele realmente... Ele é uma pessoa... E ele é grande. Ele é alto. Mas eu sou uma pessoa... Eu sou uma mulher alta. O John é o escritor? O John é o amigo da Sandra. Que é o historiador. Que... Que tá morando. Chegou. Que mora em Cunha. É isso, né, Sandra? Eu conheci ele. Eu conheci ele, Sandra. É, em Cunha. Ele mora em Cunha. É, ele mora em Cunha. Ele deve ser ele mesmo. Então, é muito legal isso. E é interessante porque... Eu tava lendo o livro esses dias, né? Tô fazendo lição de casa. Então, eu tava lendo o livro da Sandra. E ela contando que... Depois do John... Ela passou por um processo de saúde bem intenso e bem dramático. E quem colocou ela em pé e quem manteve ela em pé foi a Piatã. Foi a lembrança. E é engraçado que no texto, a Sandra chama a Piatã o tempo todo de grande árvore. Porque ela é a grande mãe, né? Ela é. E a foto da Piatã, pra mim, é uma mãe mesmo, sabe? Botando o filho no colo. Sabe aquela coisa de colão, assim? Eu tenho... Eu também tenho uma reverência muito grande pela Piatã. E o Piatã... A Piatã foi o que fez surgir o Sintonia Botânica. Então, deu limpeio. Fui pra São Paulo. Te conheci. Conheci o sistema. E pedi pra Sandra pra estar representando o sistema aqui no Paraná. Aqui no Cascavel, né? Cascavel. E foi quando começou oficialmente a jornada. O Sintonia Botânica. Que sensacional. Que tem como base o sistema Araretama de florais. Então, simplesmente... É uma força. É, ela foi a força vital que fez a coisa... Fez nascer a Sintonia Botânica. Ai, que lindo, né? Foi. Maravilhoso. Fez parir, né? Fez parir a Sintonia Botânica. E depois, as outras duas essências que eu vou trazer, que elas vieram meio juntinhas, foi Tassi e Cajá. Porque depois de todo esse movimento, daí vem o ancoramento, né? Daí como que a gente vai trazer isso pra Terra? Todas essas histórias, toda essa magia, tudo isso que eu vivi na minha vida pessoal, como que eu vou compartilhar com as pessoas ao meu redor? Então... E de uma maneira que não fique tão utópico, mas que seja bem concreto, que seja algo que... que seja muito verdadeiro, muito autêntico. E foi quando veio o Cajá. O Cajá, ele é... Ele ajuda a liberar o rim. Quem estuda biologia, se o nosso rim não tá liberado, a gente não consegue entrar em nenhuma... Nenhuma fase de cura. Eu quero fazer esse curso do Araretama. Tem, tem, Lu. Tem, Lu. Tem sim, Lu. Eu te falo depois. Tem um curso gravado. A gente conversa em box. Ah... Então, o Cajá, ele ajuda a liberar os rins. Então, quando a gente solta os rins, a gente consegue estar fazendo todo o nosso movimento de cura. Então, é uma essência que, nesse período atual, ou em qualquer período em que você tá precisando passar por uma fase de cura, o Cajá, ele é essencial. Porque, justamente, libera pra fluir. É a cura de energia primordial. É. É, você trabalha com a acupuntura desse? Você pode falar um pouquinho mais dessa parte? Eu trabalho com a acupuntura. Então, o Cajá, ele traz essa questão da força e da proteção e da energia, né? E na medicina chinesa, a energia do rim é a energia ligada à água. Que é a energia ancestral. É aquela energia que a gente tem o tempo todo. Ela é o nosso... É a nossa bolsinha, o nosso saquinho de reserva, que é com ele que nós vamos nascer e vamos usar ele pra poder viver o tempo de vida que a gente tem pra viver. Então, é dali que a gente nasce. Tanto é que tem aquela... É a energia que vem... Que a gente herda do pai e da mãe. Então, a gente precisa ter... Então, quem tem deficiência da energia de rim, que é a energia do Cajá, né? Essa do... É aquela pessoa que tá sempre fraca, desvitalizada, que tem olheira. Então, ter uma essência que te proteja, que fortaleça essa energia primordial, essencial, faz com que, como diz o chinês, o chi volte pra morada. E a morada do chi, ela se expressa através do brilho do olhar. E quando a gente... Eu acho linda essa frase. E aí, o chinês, o acupunturista, ele diz que quando o chi foge da morada, a pessoa não tem mais brilho no olho e ela tá pra morrer. E isso é verdade. Eu que sou enfermeira, antes de ser acupunturista, né? Quando o paciente tá quase indo, ele perde o brilho no olho. Ele fica opaco. É muito legal isso. Então, é a força que faz com que o seu chi volte pra morada. A sua energia primordial reencontre o lugar dela de direito, que é o rim, né? Que é o rim. E o Cajá, ele também me auxiliou nesse sentido de você poder tá firmando o propósito e fazendo a coisa acontecer. Porque é muito desvio. E a gente tem um padrão. Você segue um padrão de vida. Até você ter... Quando tem o despertar, você continua... Você tem que fazer novos padrões, novas neuroconexões, novas possibilidades. E daí, trilhar aquelas novas possibilidades. Que exige também um movimento, um comprometimento. Um comprometimento. E a gente não pode esquecer que o desenho dessa geometria que a gente tá falando, né? Ele é um desenho de uma trama, né? Deixa eu procurar aqui o Cajá. É uma árvore... A Sandra fez essa essência numa avenida de cajazeiras, que são as árvores, lá em Fernando de Noronha. Se você pega o desenho, é uma trama. É uma trama que, apesar da gente falar aí de Tassi depois, mas é uma trama diferente. É uma geometria diferente. Olha que desenho mais maravilhoso de Cajá. Você sabe que lembra a parte interna do rim. Não tão forte quanto o Caju, mas lembra a parte interna do rim. É bem parecido com essa parte interna do rim. É lindíssima. Olha só. É a força das cajazeiras. Porque, segundo a Sandra, as árvores são mulheres. São cajazeiras. Não são cajazeirosos. É a força do feminino da terra. Ora as bolas, né? Vamos ter nós aqui. Equilibrado, equilibrado. Está tudo certo. Muito bem. Aí, de cajado, eu achei legal. Eu achei legal, só que a Sandra coloca no livro que ela nos protege não permitindo que a gente se absorva as toxinas ambientais. É a força do cajado. E daí você consegue trilhar aquilo que foi desperto. Porque você está acostumado com uma trilha. De repente, poxa, entendi. Vou começar a fazer diferente. O cajado traz aquela força para fazer diferente. Para fazer diferente. Não um diferente... Uou! É um diferente assim. Tipo, não. É isso. Na minha bússola interna. Isso. Você respira e vai lá. Passinho por passinho. Vai fazendo o teu... E é exatamente o que a gente precisa nesse momento. Saber o que a gente tem que fazer de diferente. Mesmo que seja só um pequeno desvio. Mas se manter naquela rota coeso com aquilo. No meio desse caos todo. E se sentir protegido para continuar na sua trilha. No seu caminho essencial. E ajuda também a ancorar as suas crenças. Os seus valores. Aquele padrão que você firmou. Então você fica ali bonitinho. O cajado, para mim, ele trouxe isso. Tipo, vai. Tipo, sim. Tem caos. Sim. Tem morte. Tem. Tem agonia. A gente sente. Sente. Mas vai lá. Você não precisa olhar. Isso. O que for para você trabalhar nesse momento vai chegar para você. Então, foca. O que vai. Vai que vai. E daí o Tassi que eu trouxe por último. Para compor essa mini mandala da semana. Esse mini fitness. Que traz novamente o sentido o ancoramento da proteção. Então, o Tassi foi feito das unhas de gato. Que é aquela traminha que a gente vê que é um muro. E que dá aquele sentido de mais uma proteção. O cajado, vejo que é uma proteção igual você falou. É o rim por dentro. Não é um caju que é o rim por fora. E daí o Tassi vem tipo refazendo as tramas mas no sentido de as tramas. Você respira como se você estivesse dentro de um círculo de luz de uma... É. Eu me pinto dentro de um ovo. De um ovinho assim de luz. E daí você respira. A minha mãe falaria uma manta eletromagnética. Olha que filho. Ai que lindo. Ai que lindo. Tua mãe é demais. Chique ela, né? Ela tem os termos técnicos maravilhosos. Então o Tassi ele traz essa proteção novamente. Um dado legal que eu quero trazer do Tassi a gente teve vários casos aqui com pessoas positivas de coronavírus e que eu recomendei Tassi que eles se recuperaram muito mais rápido. Até mandaram mensagem. Uhum. agradecendo, falando nossa, consegui levantar da cama no dia seguinte. E assim, rápido. Rápido. Uau. Traz novamente aquele sentido de proteção. Porque a maioria de nós abaixa a vibração de tanto ataque externo. É televisão. É tudo fechado. É todo mundo falando disso. Você olha e todo mundo tá ali mascarado. Vai dando um tipo ai meu Deus que medo. E é tão engraçado porque é exatamente isso. Eu tenho observado que as pessoas as pessoas com mais medo são as pessoas que acabam contraindo o vírus. Eu tenho alguns exemplos de pessoas que estavam muito preocupadas inclusive gente da área da saúde. Eu tenho contato com médico, com enfermeira por ser enfermeira meus colegas. Então quem mais estava com medo desde o começo da pandemia parece que vai aumentando a egrégora e aí o Tassi o Tassi protege tira desse medo. Uma pergunta mas foi isso ou os medicamentos que ajudaram? As duas coisas. Eu acho que uma coisa não invalida a outra. O que o Tassi você vai poder entender até mais do que eu. Como enfermeira não pode prescindir de medicamento de forma alguma. Mas eu acredito que as essências eu compreendo que as essências elas trazem Tassi especificamente elas trazem essa sensação de segurança de proteção que a gente está extremamente vulnerável e o Tassi especificamente ele traz uma sensação de proteção e de segurança do tipo ninguém te tira desse lugar ninguém invade este espaço que eu faço ao seu redor e aí isso tem que ser eu acho que tem que ser casada a gente nunca pode usar uma coisa ou outra são sempre as duas coisas integradas na minha opinião E o sentido de carinho também porque eu acabei o que eu conversei com as pessoas foi por mensagem elas só me mandaram mensagem Lu, tô mal é tipo traga um floral na minha portaria que eu tô em quarentena eu não posso sair então a mensagem que eu deixava lá na portaria do prédio não dava nem pra subir porque nem o porteiro o porteiro tem que deixar ali na portinha de cada apartamento e daí a mensagem que a pessoa me trazia no dia seguinte era eu falia nossa, levantei da minha cama acho que o floral deu certo então é um reconhecimento que veio da pessoa que usou eu não peguei coronavírus pra saber não comi os medicamentos mas é o que você falou eu acho que é um é o todo é você saber que tem alguém que pode te cuidar é você saber que você não tá sozinho nessa é você poder estar conversando eu acho que é um todo de tudo do medicamento do floral do carinho da atenção de alternativas e a força a flora ela tem uma força não adianta a gente desconsiderar essa força de essa força de conexão porque por que eu coloquei o tema araretama compondo biografias porque o mais bonito foi é que o araretama pra mim ele trabalha nessa conexão não é a essência é o que a essência desperta em nós que é isso que eu percebi em todos os relatos o que que a essência despertou poxa despertou uma força da pessoa querer levantar da cama é claro que ela foi medicada é claro que teve tudo isso mas ela ligou aquela força que o tipo ah não peraí eu vou estar protegida eu posso levantar então e a conexão com a humanidade o emocional equilibrado na boa gestão de ação ah que lindo é isso mesmo é o todo é o todo o araretama é o que a Sandra vai trazendo o tempo todo pra nós em todas as lives eu vi que ela reforçou muito isso é uma pequena é um pequeno espaço de território da Mata Atlântica mas que compõe muitas espécies então é o todo e todo mundo tem o seu lugarzinho e é o que a gente falou lá no começo é o florestando é cada pessoa é a diversidade de cada um compondo uma única coisa é a diversidade de cada coisa compondo uma história pra uma pessoa é exatamente isso agora eu vou te contar uma coisa que você não sabe que eu fui atrás da informação porque eu me lembrava eu me lembrava que a Sandra tinha contado que Tassi é o nome da mãe do Tiniá ai que me fazia e ai eu disse gente eu preciso lembrar então eu fui atrás da informação então assim Tassi é o nome da mãe do Tiniá Tiniá é o cacique dos funiôs e a mãe do Tiniá a Tassi e ai a Sandra homenageou a Tassi dando o nome da essência que é o nome dela Tassi já é falecida é um chale de proteção é basicamente isso a Tassi ela já é falecida mas ela era ela tinha uma eu fui perguntar pra Sandra mesmo porque eu não me lembrava de todos os detalhes a Tassi ela é eu acho que a gente tem que até fazer essa homenagem a ela pela força que ela tinha né ou que ela tenha enfim ela é uma pessoa com uma força imensa dentro da tribo e a tribo dos funiôs pelo que eu me lembro que a Sandra fala é uma tribo que eles são bastante coerços entre si é muito difícil eles aceitarem uma opinião externa e a Tassi a fala da Tassi era uma fala muito forte é uma pessoa com uma força uma presença e uma força muito grande então Tassi falava a Tassi que baixava a cabeça e ouvi o que Tassi tinha pra dizer porque ela é a transmissora da linguagem da sabedoria então olha o poder dessa criatura maravilhosa me arrepia só de falar o poder dela a linguagem da sabedoria saia pela boca da Tassi então todo mundo baixava pra ouvir inclusive o Cassi olha só a força dela quando e o mais bacana é que assim como eles eles têm essa questão coesa de não ouvir muito a Sandra e o Tiniá eles têm uma conexão muito interessante de um pensar no outro e a Sandra receber mensagens e passar pro Tiniá e falar Tiniá isso é assim assim vai acontecer eu já vi um telefonema da Sandra com o Tiniá você chora é assim é encantador e você chora de rir porque ela fala Tiniá é assim 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 e ele ouve e ele ouve e aí o que acontece a Tassi ela dava o como é que chama ela aceitava e compreendia e respeitava a conversa e o contato da Sandra com o Tiniá porque ela entendia que todas as mensagens e os contatos que eles faziam eram protegidas pelos ancestrais funiosos olha que coisa mais linda que força dessa mulher não é a Sandra escreveu pra mim uma coisa eu me arrepio só de falar a força da coesão por isso que ela deu o nome da Tassi pra essência porque a força da coesão nossa conosco e se a nossa co-criadores se essa força de coesão nossa conosco é rompida a gente cai pras adicções pros vícios aí a Sandra falou ela sempre chora eu também eu também sempre choro porque é muito é muito emocionante eu arrepio eu achei a história da Tassi linda e quando você falou da Tassi me veio a gente conversando me veio eu falei gente eu tenho que homenagear essa mulher que força ela tem porque assim óbvio a gente sabe que esse lance da hierarquia dos caciques ela é muito respeitada então pra uma mulher que tem uma força ancestral ser ouvida e o cacique abaixar a cabeça é porque ela tem muita sabedoria e ela transmite muita sabedoria e se ela falou ninguém vai contrapor a fala dela e eu acho que essa força também está na essência não é? também está na essência porque essa essência protege a gente e é engraçado porque a primeira casa que eu morei casa a casa depois de apartamentos quando eu entrei na casa o muro era uma casa de esquina era os três muros da esquina dentro e fora era um paredão de unha de gato você trabalhou bem a sua coerência na época eu não conhecia a Tassi nossa na época eu falava Jesus e aí assim eu sei da força da unha de gato e da trama que é aquilo porque Jesus aquilo dá um trabalho insano para tirar e ela vai ficando grossa ela fica grossa e os troncos ficam gigantescos e aí eu fiquei sabendo que a espécie botânica da unha de gato é a mesma espécie botânica do ficus que é uma árvore que dá que você não consegue matar nunca aquele que tem as folhinhas pequenininhas e aí para os jardineiros chama ficus é a mesma espécie botânica é a mesma espécie botânica e eles o ficus ele não morre nem por decreto ele tem uma força você pode jogar veneno diesel querosene tudo a própria unha de gato ela é tão forte que ó para você tirar fora que assim cortar aquilo é um trabalho é um senhor trabalho para o jardineiro tudo isso mostra a assinatura da natureza da planta que é traduzida nessa essência e homenageando Tassi onde estiver muito obrigada pela sua força pela sua coesão pela sua sabedoria transposta nas gotinhas da Tassi Araretana e é uma força incrível porque é a força que a gente está trazendo para fora porque é um vírus invisível que pode passar de N maneiras e que se você não tiver essa força interior de saber que você é luz quem você é que você é mais que isso você fica fragilizado então a Tassi eu acho que resgata essa resgata essa âncora de vida essa âncora de vida que a gente tem para tipo continuar andando com a cabeça em pé e sabendo que é uma fase e que independente do que estiver acontecendo você sabe quem você é nesse mundo e sabe qual é tua missão sabe qual é teu propósito e é muito interessante que quando eu fiz a mandada eu não sabia dessa história pessoal eu não sabia nada sou novinha sou bebê do sistema Araretana ainda e começou no Tineá e terminou no Tassi começou no filho e terminou na mãe que é a última sua vida olha que lindo é verdade eu não tinha pensado nisso começou no Tineá filho e terminou na mãe tipo ó olha que lindo e eu não sabia dessa história é uma outra conexão e viajando mais ainda nessa história dentro da medicina chinesa a gente tem o o círculo da produção o círculo da energia que um um ajuda a aumentar o outro agora eu não vou lembrar não é da dominância mas é de um ajudar o outro e esse ciclo de um ajudar de um incrementar o outro de um fortalecer o outro se chama ciclo mãe-filho olha ciclo mãe-filho a gente só foi canalizadora desse do composto lindo da semana e agora a gente está entendendo entendendo o composto a gente está encarnando o composto aqui agora já olha só gente ao vivo gente não é todo mundo faz isso ao vivo não pessoal aqui me ao vivo araretama agora não é para campeão não colega meu Deus que lindo e que lindo que foi chegando aos poucos foi ele foi chegando aos poucos ele foi um composto que foi chegando aos poucos e que quinteto incrível para esse momento que a gente está vivendo porque ele dá se você começar a enxergar o desenho dele todo ele dá um vamos colega vamos para cima vamos para frente você senta e fala agora eu vou vamos continuar e não vou sozinho que é o mais bonito não vou sozinho brigadelo ciclo de geração um gera o outro geração mãe e filho olha só tomamos um composto ou uma por uma você pode tomar uma por uma uma por dia você vai me corrigir Lu se eu estiver errada ou você pode fazer o composto até a próxima quarta-feira e aí Lu qual que é a tua orientação eu gosto do orgânico eu gosto de cada um sentir na intuição o que que tem de disponibilidade e como que você vai montar isso dentro se você tem todo o sistema e sentiu em fazer um fresquinho faça se você quer tomar uma essência por dia toma você vai sentir no teu coração eu gosto muito desse movimento intuitivo porque cada organismo é único então cada um vai sentir vai saber se você tem uma farmácia de manipulação pede pra manipular o composto é um composto extremamente poderoso se não tem se tem um sistema vai lá pro raio laser como diz a Sandra eu adoro adorei porque o estoque é um raio laser vai pro raio laser mas sim às vezes você mesmo tendo um raio laser você quer gotinhas você tá no momento de gotinhas e tá tudo bem né a gente viu que a força quando é pra vir ela veio ali na leitura do sistema ela veio na leitura na leitura exatamente maravilhoso essa alquimia tá acontecendo online então tá acontecendo ao vivo gente quem sabe é a trama mágica 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 agora vamos retomar as cinco essências vamos fazer um fechamento que a gente tá caminhando pro final da live e aí o Instagram derruba a gente então vamos fazer aquela retomada geral começamos ó salve a trama viva a mata atlântica viva a mata atlântica a Marcela tava com a gente também lá no fitness no módulo com a Sandra vou te seguir depois bom vamos lá comecemos vamos fazer aquela retomada geral vamos começar com a primeira essência tiniá que vai trabalhar a parte da origem né você se conectando com leveza com a sua origem divina a segunda essência foi soberania que a gente trouxe que trabalha a sabedoria essa sabedoria interior que você quer trazer pro mundo que você quer transmitir pra tua vida a terceira essência nós trabalhamos piatã que é a força vital que também pode te encaminhar pra algum processo de limpeza se você tá precisando dar uma uma liberada mas pra que venha e rompa a força como a Sandra falou ali a quarta essência foi Cajá liberação de rins medos aquilo que tá fortalecimento internamente bloqueando é isso né Cajá você é uma jonaise e a quinta foi Tassi que é essa reconexão geral porque pra mim Tassi ela foi maior do que uma âncora ela preencheu tudo né ela preencheu tudo ela preencheu como uma boa trama uma voz como uma boa trama que baixa a cabeça é não e assim cheia de sabedoria e ela olha até me arrepiou eu enxerguei a Tassi fechando esse círculo e colocando todas as outras quatro dentro numa força numa força né e aí sim criando um círculo de sabedoria olha que lindo gente ai adorei eu até riquei e que essas essências caminhem cada um de vocês por uma boa história durante a semana histórias com risadas que foi o que a gente trouxe essa energia de chorar de reconhecimento de chorar de rir de chorar de emoção teve muito choro aqui né de chorar mas choros gostosos que a gente quer compartilhar aquelas aquelas lágrimas boas e que a gente continue construindo esse caminho porque pra mim essas lives são um caminho em espiral araretâmico e que a gente continue construindo essa essa espiral pro progresso não só o nosso mas daqueles que estão à nossa volta que a gente seja só a gente seja não só mas a gente seja a pedra no laguinho que vai aumentando o círculo aumentando e aumentando e que a gente possa realmente levar esse círculo de proteção e esse círculo de força esse círculo de amor que é o que a floresta traz pra gente pra quem está ao nosso lado parente amigo cliente e aí pra aí vai inspirar inspirar pra que várias biografias lindas começam a ser construídas com responsabilidade pela nossa história pelo que a gente vai contar pela nossa verdade pessoal então que essa inspiração possa tocar muitas 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 pessoas cada um com sua história gente essa foi um pouco da minha eu acho que cada um deve ter cada história mágica aqui nesse sistema que eu quero ouvir todas deve ter muita história boa gente quem está querendo saber sobre as informações de curso no site da Araretama tem o www.araretama.com.br tem algumas informações quem quiser mandar um direct específico aqui pro perfil do instagram que nós estamos fazendo a live a Sandra vai responder ou eu vou responder e a gente ajuda e aí eu sei que o curso existe online maravilhoso e tem deixa eu aproveitar fazer uma propaganda vai ter um curso presencial aqui em Cascavel final de agosto tá vendo módulo 1 quem gostou quem quer entrar nessa jornada como eu entrei que foi maravilhosa vai ter o módulo 1 presencial aqui em Cascavel pessoal final de agosto só entrar no no site do Sintonia Botânica que vai ter lá todas as informações também de máscara e álcool gel mas todo mundo presencial até lá vai ter passado Deus vai dar tudo certo vai dar tudo certo com certeza Lu foi um prazer foi uma delícia foi maravilhoso obrigada obrigada Sandra mais uma vez muita gratidão pela oportunidade da gente estar aqui podendo dar um pouquinho de nós de tudo que a Mata já fez por nós tudo que você já fez por nós eu tenho uma dúvida eu queria saber naquele curso do fitness qual foi a sua essência mestra ai peraí deixa eu ver eu acho que eu tenho aqui anotado 3 minutos 3 minutos ah foi Tine A olha aqui pronto Tine A Tine A então tá e eu trabalhei liderança naquele curso foi bem especial e tá sendo ainda ainda estamos desenvolvendo né tô falando em público gente olha que legal maravilhoso gente você tá falando em público tá falando para o planeta né que delícia gratidão gente quem tá aí eu tô com muita saudade de vocês as mulheres de Rio Claro Sandra também eu adorei Catinha olha só todo mundo Marina todo mundo gente amo você de paixão eu tô super feliz porque hoje a gente conseguiu estar no prazo no horário nós conseguimos muito obrigada foi um prazer eu amei obrigada próxima semana a gente tem outra live tão maravilhosa quanto essa com certeza tá bom um beijo galera beijo